E aí, pessoal, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal de Darksides Gênesis, pessoal. Capítulo bem curtinho, capítulo 6, ato 6, se é que eu posso estar falando assim, a gente vai estar entrando com um confronto com o Mamon. Logo depois, a gente vai estar fazendo pelo menos uma parte da arena que é necessário para desbloquear o capítulo 7. Beleza, então, pessoal, com vários desbloqueios, diálogos, enfim. Bom, aqueles que já gostaram aí do conteúdo e estão acompanhando a série e não são inscritos, por favor, deixe a sua inscrição e também está ativando o sininho de notificação para estar continuando a receber todos os vídeos e não perder nenhum. Gratidão àqueles que já puderem dar uma voadora no like da força, está compartilhando o videozinho em todas as suas redes sociais e salvando em seus favoritos. Espero que vocês gostem do videozinho, então, FALOU! Vem por favor! Vem por favor! Em sua guarida do tesouro, encontramos relíquias roubadas no Edên. Lucifer deve ter encontrado um modo de entrar. Isso é preocupante. Como sabeis, o Edên está selado após a invasão de Nephilim. Entre as cenizas quedavam artefatos poderosos, mas estavam a salvo até agora. Eu tenho que investigar. Se Lucifer encontrou um modo de entrar ao Edên, o Ojo Adivino revelará seus métodos. Hemos encontrado este mapa. Entendes esses garabatos? Que interessante. Parece que Amon possui outra camara, mais grande e melhor escondida. Estos garabatos nos dan sua ubicación. Obligaremos a Amon a desvelar a verdade. E aprenderá o preço de tratar com Lucifer. Jinetes. Sé que os creéis invencibles, pero os queda muito por fazer. Ah, um discurso de motivação. Espera que me sirva um traguinho. O Conselho nos deu poder, mas é limitado. Posso eliminar esses limites até certo ponto, mas você tem que sentir isso em seu interior também. Estáis ligados ao seu passado e à sua culpa. Por isso, o Conselho nos põe feno e opõe aquilo que habita em seu interior. O caos. O caos. A luta interna. Oye, que o do discurso ia em broma. Silencio! O que has feito? Sientes dolor, mas eu não sou eu o causante. Explícate. Simplesmente, he aberto a porta a teu conflito interior. Tu odio, tu ira e teu poder. O sientes e o podes utilizar. Como? Pronto o descobrirás. Según aumente a tua ira, mais perto estarás de alcanzar teu potencial. Necesitas o teu potencial para derrotar a Amon e os outros maestros que esperan. Maldita sea! Me han entrado umas ganas que flipas de cargármelo todo. Seguro que o Conselho se alegrará. E o que é? Seguro que eu vou denme e os alignmentos. Corra! E o que é eu? E o que é bom déc spiritual? Por favor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?